A princípio, aqui no Cras Floresta, eles fizeram um calendário para que seja feito o cadastro de quem vai receber a cesta básica. Então, tentaram dividir pelo mês de aniversário de cada pessoa, chefe de família, e para ser feito durante toda a semana esse cadastro. Mas a população não aderiu. É claro, são pessoas que estão necessitadas mesmo desse alimento. E vieram pessoas de vários meses de aniversário de uma só vez. O que a coordenadora aqui do Cras Floresta disse para a nossa equipe é que durante toda essa semana foi feito esse cadastro e também será feito durante a semana que vem. Então, não há motivo para aglomeração. As pessoas não precisam vir para cá de uma só vez. Até porque essa cesta está sendo preparada. Ela foi comprada pela Prefeitura de Goiânia. Será preparada, higienizada até o final da semana que vem. Na última semana de maio é que há a expectativa de que essa cesta seja entregue. Aqui no Cras Floresta, eles atendem cerca de 10 bairros entre Tancredo Neves, Residencial JK, Setor Estrela Dalva, Bairro Floresta e outros bairros aqui da região noroeste. As pessoas estão vindo agora, respeitando essa fila, um metro de cada pessoa e tendo o apoio também do pessoal do bombeiro civil para conseguir manter essa organização e evitar mesmo a aglomeração, atendendo o máximo de pessoas possíveis. O que também tivemos informação é que aqui não está tendo tanta burocracia assim. Então, a pessoa que realmente necessita, ela não vai ficar numa fila dessa se ela não necessitar. Então, por conta disso, eles estão levando em consideração realmente se a pessoa vem, faz um cadastro simples com o nome, CPF e endereço e essas cestas serão entregues à pessoa na casa dela. Ela não vai precisar vir novamente ao Cras para poder buscar essa cesta. A expectativa é que elas sejam entregues, repito, na última semana de maio.